Você que está em casa, você que está acompanhando aí pela televisão, pela internet, pegue a sua Bíblia, não, eu espero, pois não, fique à vontade. Todos nós vamos esperar você buscar a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, segundo livro de crônicas, segundo livro de crônicas, logo no comecinho dele, capítulo 1. Mas, antes de ler a passagem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se um dia você estivesse andando na rua, e de repente você visse uma lâmpada, não uma lâmpada elétrica, uma lâmpada daquelas lâmpadas a óleo, aquelas lâmpadas antigas. E a lâmpada bonita, mas suja, empoeirada, e aí você começa a limpar a lâmpada e ao esfregar a lâmpada sai um gênio. E agora o gênio olha para você e diz assim, meu amo, você me libertou. E porque você me libertou, eu te dou o direito a você fazer um pedido. Você pode pedir o que você quiser. E aí? Bom, se eu conheço a natureza humana, a maioria de nós ia reclamar desse gênio no PROCON. Porque a maioria dos gênios dão direito a três pedidos, e ele só te deu direito a um. Então você já ia direto para o PROCON, reclamar, ó, eu libertei um gênio aqui, mas esse mesquinho, em vez de me dar direito a três, ele só me deu um pedido. Então pensa bem. O gênio vai te dar o que você quiser. O que é que você vai pedir? Hã? Antes de você me falar o que você pediria ao gênio, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Gênio não existe. Então a chance, a probabilidade de você libertar um gênio da lâmpada é zero. Não existe. Mas eu também tenho uma boa notícia para te dar. Há um Deus de verdade. E esse Deus tem poder de verdade. E agora esse Deus de verdade, com poder de verdade, oferece para você. A passagem que você tem aberta aí, segundo o Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim, olha, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, o que Deus falou para Salomão? Pede, desculpa, eu não ouvi, pede, o que quiser e eu lhe darei. Uau! Num primeiro momento, quando eu li esse texto aqui, eu achei uma oferta meio irresponsável por parte de Deus. Sim ou não? Porque se ele olhou para Salomão e falou, Salomão, peça o que você quiser, qualquer coisa que Salomão tivesse pedido, Deus teria que dar. Sim ou não? Salomão podia ter pedido dinheiro? Podia ou não pedia? Senhor, eu sou rei, eu vou governar, eu estou assumindo agora um país em crise, as contas públicas estão defasadas, eu preciso fazer obras públicas, construir estradas, pontes, viadutos, eu preciso construir prédios, hospitais, eu preciso de dinheiro, Senhor. Deixa eu perguntar para você, se Salomão tivesse pedido dinheiro para Deus, Deus teria dado? Sim ou não? Hã? Teria. Deus falou, pede o que quiser? E se Salomão tivesse pedido palácio palácio? 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 Castelos. Senhor, eu vou governar? Eu vou governar, eu sou rei, o rei precisa de um palácio. Como é que um rei decente não tem palácio para governar? Eu preciso de palácio. Se Salomão tivesse pedido palácio para Deus, Deus teria dado palácio para Salomão? Sim ou não? Teria. Deus falou, pede o que quiser. Salomão podia ter pedido um exército. Um exército grande, um exército numeroso, um exército bem armado, um exército bem estruturado, com cavalos, com carros de guerra, com espadas afiadas, com flechas, com arqueiros, com lanças. Um exército pronto para matar muita gente. Um exército pronto para defender seu território e para conquistar outros territórios. Se Salomão tivesse pedido exército enorme, numeroso, Deus teria dado para Salomão? Sim ou não? Deus disse assim, Salomão, peça o que você quiser. Você gostaria que Deus oferecesse isso para você hoje? Hã? Sim ou não? Fala a verdade. Não dá uma invejazinha? Afinal de contas, por que ele ofereceu isso para Salomão? Oi, oi, volta. Obrigado. Abre a Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Deixa marcado o Crônicas aí, que a gente vai votar nele. Tarde demais, né? Mas aí é seu, depois você acha de novo. João, capítulo 14. João, capítulo 14, verso 12. E ele diz assim, olha. Jesus diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará também outras obras maiores ainda, porque eu vou para o junto do Pai e tudo quanto pedir-lhes em meu nome tudo quanto pedir-lhes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei. ou seja, o que é que Jesus está oferecendo para você agora? O que ele está te oferecendo? O direito a fazer um pedido. Qualquer coisa que você pedir em meu nome, disse Cristo, eu vou fazer por você. E se você acha que isso não está claro o suficiente, então vamos agora para o capítulo 15 aqui. Aqui em João mesmo, João 15. E o verso 7. João 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, farão o quê? pedirão o que quiser e isso será feito. Ou seja, eu encontro claramente Deus oferecendo para mim e para você o direito da gente pedir o que quiser. Então não precisa de gênio. Não precisa de gênio, não precisa de lâmpada mágica. O Deus de verdade, que tem poder de verdade, hoje vem aqui oferecer para mim e para você ter o direito ao pedido. Filho, peça o que você quiser. Vamos lá, o que você quer pedir hoje? Desculpa. Eu comecei com a história de Salomão. E como eu comecei com a história de Salomão, sem querer eu acabei induzindo um pouco com você? Porque se eu perguntar agora o que você quer pedir para Deus, eu acho que a maioria de nós vai dizer que quer sabedoria. Mas a inveja é doentia, viu? Sabedoria foi o pedido de Salomão. Você faz favor de ser um pouquinho criativo e elaborar o seu pedido para Deus. Amigos, o que é que a Bíblia está me dizendo através dessas palavras? O que é que eu preciso entender e compreender com estas palavras? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Se está marcado lá crônicas, deixa marcado ainda. Nós vamos voltar lá. Eu já falei isso para vocês. Vou botar uma fitinha no meu aqui. Outro dia eu prometi que ia voltar numa passagem e esqueci, desculpa. Alguém já me cobrou isso. Salmo capítulo 37. Verso 4. Interessante que algumas passagens da Bíblia que a gente normalmente não presta muita atenção. Mas a mensagem é clara. Clara como a luz do dia. Salmo 37, verso 4, diz assim, agrada-te do Senhor e ele fará o quê? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Mais uma vez, o que Deus está dizendo para você? Peça o que você quiser. Vamos lá, gente, vocês estão travados. Peça o que você quiser. Você tem direito de pedir. Deus está dizendo assim, filho, eu vim aqui hoje para atender os seus desejos. Eu vim aqui hoje para satisfazer o seu coração. Fala para mim o que é que tem em você e eu estou aqui para te atender. Aí você está ouvindo isso daqui pensando assim, pastor, não é verdade isso daqui. Porque eu peço há tanto tempo, eu falo tanto com Deus e não vai. Nosso país passa por um momento de crise. Crise política, crise financeira. É uma crise tão séria que o noticiário de Olimpíada quase que desaparece no meio de tanta notícia de crise e de gente sendo presa e dos problemas financeiros e empresários com dificuldades financeiras, gente perdendo o emprego e agora Deus olha para você e fala, filho, peça o que você quiser. Talvez hoje o seu pedido para Deus seja resolver os problemas financeiros da sua empresa. Talvez o seu pedido seja aumentar as vendas ou vender um imóvel que você tanto precisa. Talvez o seu pedido seja por um emprego. talvez o seu pedido seja por justiça em um país que sofre tanto com injustiça. Há muitas coisas que vão no coração do homem e não tem nada de errado em termos expectativa por trabalho. Não tem nada de errado em queremos resolver os nossos problemas financeiros. Está tudo certo. mas existem aspectos da vida que são muito mais sérios e muito mais importantes do que esses. E sabe quando Deus chega a dar essa liberdade plena a alguém é porque Deus entende que aconteceu na vida dessa pessoa um processo de maturação espiritual. Um processo de maturidade não só espiritual mas maturidade emocional. Onde a pessoa começa a entender de fato quais são as verdadeiras necessidades e as verdadeiras prioridades da vida. quando Salomão assumiu o trono e agora eu volto lá para Crônicas quando Salomão assumiu o trono Salomão tinha muitas necessidades Salomão precisava de muita coisa Salomão tinha dois problemas o primeiro problema de Salomão era a quantidade de preocupações e necessidades reais que ele tinha ao assumir um trono que o pai havia deixado. A segunda preocupação de Salomão que também era real é porque Salomão estava sucedendo um líder muito marcante muito forte é fácil suceder líderes mais fracos mas é difícil suceder líderes fortes Salomão estava inseguro estava preocupado e agora Deus oferece para ele Salomão peça o que você quiser se você voltou para segundo crônicas capítulo 1 a partir do verso 11 Salomão diz assim não desculpa verso 8 é a resposta de Salomão 11 é de Deus Salomão disse assim de grande benevolência usaste para com Davi meu pai e a mim me fizeste reinar em seu lugar agora pois ó Senhor Deus cumpra-se a tua promessa feita por feita Davi meu pai porque o Senhor me constituiu rei sobre um povo numeroso como pó da terra dá-me pois agora sabedoria sabedoria discernimento conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo pois quem poderia julgar povo tão grande assim e agora vem a resposta de Deus disse Deus então a Salomão porque este foi o desejo do teu coração porque você não pediu riqueza porque você não pediu bens porque você não pediu honras porque você não pediu a morte daqueles que te aborrecem nem tampouco pediu longevidade mas pediu sabedoria pediu conhecimento para poder julgar o povo sabedoria é dado a ti sabedoria e conhecimento são dados a você foi isso que você pediu é isso que eu estou te dando eu estou dando a você sabedoria e conhecimento mas eu também vou dar a você as outras coisas que você não pediu eu vou dar riquezas eu vou dar bens eu vou dar honras que como nenhum outro rei antes de você teve e nem depois de você vai haver outro igual sabe o que a resposta de Deus me diz a resposta de Deus me diz que eu sou muito responsável eu sou muito consciente ter um Deus tão grande tão maravilhoso tão poderoso pronto a satisfazer os meus desejos esse Deus pronto a satisfazer os desejos do meu coração é um privilégio mas é também uma responsabilidade Deus nos dá muito mais do que nós precisamos para viver dá ou não dá Deus supre todas as nossas necessidades mas a sociedade começa a criar necessidades o consumismo começa a criar necessidades e nós vamos mergulhando num universo sem fim e vamos inventando e criando desejos vontades que não existem que não são reais e agora eu começo a brigar com Deus e pedir para Deus que faça tudo que eu quero nós temos uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que pedimos para Deus e eu já percebi que algumas vezes Deus cede os desejos do coração para mostrar para nós mesmos e para as outras pessoas como o coração humano é enganoso eu tenho uma lista longa e podia ir longe com isso eu conheço pessoas que nasceram cantando para Deus dentro de uma igreja mas que um dia entenderam que o dom dele era maior maravilhoso e que a igreja e que Deus não pagava o suficiente filhos de pastores que deveriam dedicar sua voz e seu talento para Deus disseram que queriam fama e fortuna e ganharam eu posso mencionar pelo menos três para você hoje Elvis Presley Whitney Houston e Mariah Carey filhos de pastores que entenderam que Deus não satisfazia os desejos do seu coração e deixaram Deus de lado para conquistar aquilo que eles sonhavam e desejavam ganharam o que queriam fizeram fortuna ficaram famosos mas numa vida mesquinha e miserável Elvis Presley Whitney Houston morreram de overdose a filha de Whitney Houston foi encontrada morta na banheira drogada exatamente como a mãe Mariah Carey já passou por três pelo menos três internações tentando se livrar das drogas tem um primo meu que foi trabalhou uma temporada como bodyguard e como guarda-costas um dos guarda-costas da Whitney Houston dos Estados Unidos e ele disse prima ela voltava tão chapada do show que ela não conseguia ir para o quarto do hotel ela e o marido iam para o bar e continuavam bebendo 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 até que marido e mulher já não se conheciam mais um não sabia mais quem era o outro e eles começavam a brigar no bar chegavam a tirar sangue um do outro e a ordem que a gente tinha era para cuidar que ninguém entrasse ali que ninguém registrasse uma cena como aquela e por fim bêbada e drogada ela caía no chão do bar e ali ela passava à noite a melhor suíte do hotel fazia e ela bêbada drogada passando a noite no chão do bar os nossos desejos são enganosos o nosso coração é muito falho eu preciso cuidar com as coisas que eu desejo eu preciso cuidar com as coisas que eu quero eu preciso cuidar com as minhas vontades eu já vi muita gente brigando com Deus porque Deus não satisfez alguns dos seus desejos quando Deus olha pra mim e pra você e diz assim filho você pode pedir o que você quiser e eu vou fazer pra você isso tem algumas condições no texto que nós lemos lá em João ele diz assim se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês então vocês podem pedir o que quiser você entendeu uma condição? dá pra perceber qual é essa condição? há uma mudança na vida do ser humano há uma entrega há uma mudança de pensamento há uma mudança de desejo há uma mudança de prioridades há uma mudança de raciocínio há um processo de amadurecimento espiritual porque sem esse amadurecimento eu não sou nada sem esse amadurecimento eu sou um bebezinho uma criança pedindo pro pai pra mãe pra satisfazer os seus desejos e isso vai virar uma porcaria eu acho que eu já contei pra vocês aqui o dia que eu fui fazer almoço pra minha filha que ela tinha quatro anos de idade minha esposa disse que não ia pra casa eu falei filha papai vai fazer almoço pra você e eu falei o que você quer comer de almoço falou não sei pai imagina uma menina de quatro anos de idade falei filha papai quer dar uma coisa bem gostosa pra você o que você quer falou então quero bala eu falei você quer o que? ele falou eu quero bala falei filho eu tô falando do almoço você falou pra eu pensar numa coisa gostosa eu adoro chupar bala falei filha bala só é bom pra dentista né filha não é bala papai tá falando de comida coisa que a gente mastiga e come filha não chupar bala eu não vou dar bala de almoço pra você ah bom pai então eu quero chiclete eu falei piorou piorou porque o chiclete é só uma borracha que você morde 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 e cospe fora ué pai você falou que comida é uma coisa que a gente mastiga eu gosto de mastigar chiclete eu falei filha não é isso que papai tá falando papai tá falando de comida sabe comidinha João que você come mastiga engole come mais mastiga até encher a barriguinha isso é comidinha e a Stephanie não conseguia entender o que era comidinha e aí ela falou pai então agora eu já sei eu quero chocolate eu falei filha esse teu cardápio não vai dar certo deixa isso pra lá e eu fui pra cozinha e eu comecei a olhar no armário o que eu tinha ali achei um pacote de massa italiana grano duro cozinhei al dente pra ela fiz um molho branco um grelhadinho uns legumes bem coloridinhos assim montei um prato bem bonito e chamei minha filha minha filha veio olhou aquele prato falou uau que coisa maravilhosa eu falei espera a oração eu fiz uma oração rápida e quando eu disse amém o amém dela já foi com a boca cheia eu mal tinha tava começando a comer ela devorou mas ela devorou aquela comida ela dizia pai isso aqui tá muito bom pai que coisa deliciosa pai muito obrigado pai e eu parei de comer eu fiquei olhando minha filha comer e ela destruiu aquele prato limpou tudo olhou pra mim e falou pai tem mais tá muito bom e eu falei tem filha então eu peguei o restinho que tinha na panela e coloquei no prato dela mas o meu ainda tava lá eu tava tão empolgado vendo minha filha comer que eu quase não conseguia comer pois ela rapou o segundo prato o prato inteirinho olhou pra mim e falou pai tá bom demais tem mais eu olhei pro meu prato falei tem fazer o que né pois ela pegou e comeu todo o meu prato o prato não comida que tava no prato né ela acabou de comer limpou a boquinha assim me deu um beijo e falou pai foi o melhor almoço que eu já comi na vida e foi embora brincar e eu fiquei com fome e com toda a cozinha pra arrumar eu lavando a louça ali tive muito tempo pra pensar naquilo que tinha acontecido enquanto nós não somos transformados pelo senhor os nossos desejos os nossos pedidos as nossas vontades por mais sinceras por mais honestas que elas sejam elas são como pedidos de uma criança de 3, 4 anos de idade nós somos completamente imaturos e Deus conhece isso muito bem Deus conhece a mim Deus conhece a você Deus sabe tudo que vai no meu coração e no seu coração por isso aqui no salmo 37 quando ele diz assim nós lemos lá salmo 37, 4 agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do seu coração o salmo não começa aqui existem requisitos tem requisitos antes de chegar nesse ponto e no verso 1 ele diz assim não não te indignes não se aborreça por causa dos malfeitores não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade não tenha inveja dos pecadores sabe por que Deus está dizendo isso daqui porque ele sabe que quando eu sou honesto e a minha empresa quebra mas eu vejo o meu concorrente que era um pilantra um malandrão que passa a perna em todo mundo e ele está progredindo isso me faz mal puxa eu fui honesto eu trabalhei direito foi minha empresa que quebrou e aquele safado lá aquele malandro lá a empresa dele está tão bem assim isso dói ou não dói? é claro que dói Deus sabe que quando eu faço todas as coisas certinhas mas no fim eu sou demitido e o outro que era o safadão lá o espertalhão lá ele que foi promovido ele que ganhou promoção ele está ganhando mais e eu ganhei demissão isso dói no coração doer no coração está correto nós somos seres humanos nós vivemos com necessidades ao nosso redor no final do mês eu tenho que pagar o condomínio tem que pagar o aluguel a prestação tem que pagar o imposto do carro da casa tem que pagar a energia eu tenho despesas para pagar eu vou no supermercado não dá para chegar no supermercado e falar olha por favor eu estou desempregado o que eu faço? então se aborrecer se entristecer é humano mas o problema é que a nossa sociedade nos pressiona tanto que a gente não só se aborrece a gente começa a ter inveja do outro então quando a minha empresa quebrou e do outro foi bem não é só que eu me aborreço eu começo a pensar assim quer saber de uma coisa? eu acho que eu agi errado de confiar em Deus da próxima vez eu vou fazer igual ele quando eu perco o emprego e o pilantrão é que é promovido a gente começa a pensar assim sabe acho que eu devia ter feito igual ele fez isso é ter inveja e Deus diz assim não tenha inveja dos pecadores a menina se veste direitinho e o rapaz que ela achava que era digno dela começa a namorar com a outra que botava tudo pra fora aí ela qual é o raciocínio natural dela? ah, eu não posso ser tão carola assim quer saber de uma coisa? eu também vou pôr tudo pra fora Deus diz assim filho não fique indignado por causa dos malfeitores não tenha inveja por causa dos pecadores você não conhece a vida deles você não sabe o que eles estão vivendo você olha o resultado financeiro e isso parece iludir você não caia nessa ilusão ele diz no verso 2 porque dentro em breve eles vão definhar como a relva eles vão murchar como a erva do campo confia no Senhor entendeu? confia no Senhor não só confia no Senhor confia no Senhor e faz o bem habita na terra alimenta-te da verdade e Davi começa a dedicar o salmo 37 as pessoas que como eu e você às vezes não entendemos aonde o plano de Deus pode chegar Davi dedica o salmo 37 a pessoas que como eu e você enfrenta uma semana de lutas de batalhas e que algumas vezes passa pela cabeça da gente a vontade de desistir no verso 7 ele diz assim descansa no Senhor e espera nele não se irrite por causa dos homens que prosperam em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios então não fique incomodado porque outros prosperam descansa no Senhor confia nele verso 16 mais vale o pouco do justo do que a abundância do ímpio verso 18 o Senhor conhece os dias dos íntegros a herança deles permanecerá para sempre e o verso 25 que é um dos meus textos bíblicos maravilhosos Davi diz assim eu já fui moço e agora sou velho ou seja eu tenho muito tempo de vida eu já vi muita gente eu conheci muita gente eu já fui moço e agora sou velho porém eu nunca eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência fazer o que? mendigar o pão você está entendendo o que Deus está dizendo para você? confia no Senhor confia no Senhor Ele cuida de mim Ele cuida de você cuidado com os desejos que vão no nosso coração porque o nosso coração é enganoso nós não sabemos o que pedir nós não sabemos como pedir nós não sabemos o que desejar Tiago chega a dizer lá em Tiago capítulo 4 verso 2 que pedi e não recebeis por quê? porque pedis mal Deus não pode atender tudo que nós pedimos do jeito que a gente pede mas há um processo de amadurecimento há um processo de crescimento há um processo de desenvolvimento que conforme o tempo vai passando eu vou me tornando cada vez mais semelhante ao meu Senhor nós somos transformados somos ou não somos? pela contemplação nós somos transformados a gente olha casais casados há muito tempo que vivem bem eles se parecem em fisionomia sim ou não? a gente adquire traços a gente admira tanto a pessoa que a gente passa a se portar como uma pessoa a gente fala parecido com ela a gente se movimenta parecido com ela passa a ter traços de fisionomia que são parecidos ou seja por isso que Jesus falou lá em João capítulo 15 se vocês permanecerem em mim se as minhas palavras permanecerem em vocês sabe o que ele está dizendo? nós vamos desenvolver um relacionamento tão íntimo tão intenso tão profundo tão pessoal que vai chegar uma fase da nossa vida que sim qualquer coisa que eu disser Deus vai fazer sabe por quê? porque os meus desejos estão em conformidade com o coração de Deus salmo 37 verso 4 agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração e por fim vem a pérola do verso 5 entrega o teu caminho ao Senhor o que mais? confia nele entendeu? entrega o teu caminho ao Senhor o que mais? confia nele e então todo mais ele fará Deus veio aqui hoje para abraçar você Deus Deus veio aqui hoje para deixar você só chorar nos ombros dele Deus veio aqui hoje para dizer filho eu estou do seu lado e nunca vou sair daqui não importa qual seja a sua história não importa as batalhas que você tem enfrentado não importa se você está aqui dentro da igreja ou se você está em qualquer outro lugar assistindo esse culto esse Deus é o mesmo Deus ele ama a mim e ama você ele veio aqui para nos abraçar para nos envolver e para dizer filho fique tranquilo eu sei que você enfrenta lutas eu sei que as suas batalhas são muito duras mas eu nunca saí do teu lado eu nunca vou sair do teu lado eu nunca eu nunca vou desamparar você ainda que aconteça da mãe esquecer do seu filho eu jamais vou me esquecer de você filho antes de você pedir a Deus hoje o pedido dele está aberto para você peça o que quiser antes de você fazer o seu pedido para Deus o meu convite é que você submeta o seu coração ao Senhor o meu convite é que você entregue o seu caminho ao Senhor que você confie nele que deixe ele cuidar das suas preocupações deixe ele cuidar dos seus desesperos deixe ele cuidar dos seus abandonos entregue-se inteiramente nas mãos do Senhor e então você vai ver que as suas prioridades vão ser diferentes e estas coisas que de fato são importantes estas coisas que de fato são essenciais isso sim o Senhor fará por você e Deus te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor te proteja que o Senhor te dê uma semana espetacular maravilhosa na certeza na convicção de que ele zela por você e Deus te abençoe amém e Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe